Olá, tudo bem? Aqui é o Newton pra mais um vídeo, e nos últimos tempos os jogadores andam bastante revoltados com a qualidade das skins, e temos mais treta pra mostrar pra vocês. Se puder deixar o like e se inscrever, eu agradeço o apoio, brigadão pela inscrição, e é o seguinte, a principal das reclamações é relacionada com a qualidade das skins lendárias do LoL. Em 2023, uma das polêmicas e revoltas foi o Mastery não ter efeito de pentakill como Diana e Pyke. Tempos depois, a Riot lançou uma skin ultimate pra Samira, e que de acordo com os jogadores era apenas uma lendária com efeito de pentakill que faltou no Mastery. Além disso, uma reclamação bem recorrente é na parte de animações para novas skins lendárias. Ou não muda nada, ou muda de forma quase imperceptível, caso que aconteceu com a Irelia criadora mítica de acordo com a comunidade. A nova revolta e polêmica dessa vez é com a lendária da Soraka Jornada Imortal, e que se iniciou logo após a postagem desse vídeo no Reddit dos Men Soraka. Os comentários no Twitter, por conta desse vídeo, foram revoltados dizendo que para ser animador na Riot é só copiar o trabalho dos outros. A skin da Soraka é épica, não é lendária. Riot é preguiçosa e faz a comunidade de otário. Podemos parar de comprar skins que são roubo? O principal problema é quem compra. Uma outra pessoa afirmou que esse vídeo é uma completa besteira, e na verdade a Riot mudou as animações com base no modelo de outra skin lendária da Soraka, mas nada é igual e copiado. Os jogadores retrucaram dizendo que foi o pior comentário da semana, e que ela estava mentindo ao defender esse lixo de skin. Mas um player afirmou que a skin continua uma mer comentário censurado por conta do YouTube. Por fim, a pessoa falou que as animações não são cópias, afirmou que não está defendendo a Riot, e só estava apontando fatos de maneira educada diferente de outras pessoas. Também respondeu que a Riot não é preguiçosa e deu argumentos para isso, dizendo que fazer as animações dá bastante trabalho. Infelizmente a pessoa que ela estava falando e respondendo no caso, me bloqueou, logo não consigo mostrar na íntegra o comentário dela. Deixa aqui a sua opinião sobre o que você acha da qualidade das skins lendárias do LoL, e se essa skin da Soraka vale mesmo 1820RP ou não. Se gostou do vídeo, clica no curtir e se inscreve. Vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!